Um dia Vivi a ilusão de que ser homem bastaria Que o mundo mais que o mundo todo me daria Do que tu quisesse ter E na casa E na porção mulher que até então se resguardar É a porção melhor que trago em minha cor É quem me faz viver Quem der Pudesse todo homem compreender a mãe Quem der Sem ver O evangelho da primavera Homem Só por ela O evangelho da primavera Quem não sabe Quem não sabe O super-homem vem a nos destituir a glória Montando com Deus O curso da história Por causa da mulher O evangelho dahh Amém A A A A A A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL